Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Hoje estaremos comentando tweets polêmicos, desta vez sobre modelos, entre aspas, famosas, de acordo com o tweet original. Este vídeo foi inspirado em uma thread no Twitter e também pode ser chamado de um quadro aqui no canal, que é comentando tweets polêmicos sobre famosos, que eu vou deixar aqui nos cards. De acordo com os vídeos mais assistidos neste canal, modelos aqui têm uma presença muito grande, então nada mais justo do que trazer tweets polêmicos sobre elas e comentar aqui com você. Eu sou Brano Moreiru, muito prazer, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Brano Moreiru no Instagram, no TikTok e no Twitter. Portanto, vamos começar, né? Porque eu estou sedento para saber o que essa thread tem a dizer. Ó, um esclarecimento aqui que a pessoa que escreveu disse que quer dizer que antes de tudo, as coisas que vou citar aqui não são necessariamente minha opinião, ou algo que eu concordo. E coloquei modelos famosas pra ninguém vir militar que só tem as mais conhecidas. Lembrando que o título dessa thread é Unpopular Opinions, quer dizer, opiniões não tão populares. O primeiro já tem aqui, ó. O catwalk da Kendall não é tão ruim assim. As pessoas só gostam de pegar no pé dela por terem raiva dela estar onde está e pela falta de esforço no começo da carreira. O que tenho a comentar sobre? Bom, já tenho muitos vídeos aqui no canal, inclusive um expondo os podres dela. Como eu não gosto de ser prolixo, de ficar me repetindo, próximo. As modelos de Instagram podem sim ser consideradas modelos profissionais. A plataforma e o modo como o trabalho não faz delas amadoras. Cacá, não vou nem comentar. Essa é uma opinião, hein? Ser fotogênico, botar a barriga pra fora. Assim, beleza. Tirar foto em banheiro de hotel, com roupa cara. Ok, mas assim, você já desfilou numa passarela? Você consegue tirar a mesma foto estando num estúdio e não sendo você quem controla a câmera e tudo mais? Eu acho que ser modelo é isso. É saber não só posar, mas saber vender aquilo que você tá vestindo ou onde você tá aparecendo. Assim como ter a prática, né? A experiência prática. Se você tem isso tudo e também tá no Instagram, parabéns! Agora, a recíproca não é verdadeira quando você posta umas fotos fotogênicas bonitas no Instagram e falar que você é modelo, né? Você é modelo de Instagram. Mas quando você sai do Instagram, você consegue entregar a mesma coisa? Se você consegue, parabéns! Você é uma modelo. Se você não consegue, então minha resposta é... NÃO! Se a Bela Hadid não tivesse entrado pra indústria, o sobrenome das Hadids seria esquecido em alguns anos, pois só a Gigi não fez tanto impacto pro nome delas quanto fizeram as duas juntas. Colocou umas fotos aqui. Ai, as duas são lindas, né? Isso não tem o que discutir. E não é que elas são irmãs não, porque eu acho elas bem diferentes uma da outra. Não só de aparência física, mas de personalidade. Acho que, inclusive, não tem rivalidade entre elas. Eu acho que elas são, tipo, nichos diferentes, assim. Por mais que as duas sejam irmãs e sejam colocadas, tipo, sei lá, pra, sei lá, pra Victoria's Secret, mesmo não sendo Angel, eu acho que a vibes da Bela é mais alternativa e da Gigi é mais padrão. Agora, esse negócio de fazer impacto na indústria... Assim, né? As duas foram impulsionadas pela mãe, que também é modelo. Ah, sei lá. Se elas fizeram o nome delas e tal, beleza. Realmente, eu acho que a Gigi é mais, tipo, discreta. E a Bela é mais... Tchá! Mais solta, sabe? Menina solta. Ai, o que você acha? Eu acho que, sei lá. Gisele Bündchen não deveria ter se aposentado tão cedo. Ela ainda tinha muito a oferecer pro mundo da moda. Ah, eu concordo. Concordo, porque... Ai, Gisele é bonita demais, né? Eu lembro quando eu tava morando na Polônia, que ela fez uma campanha pra H&M. Puts. Nossa, mas é bonita demais. Parece que ela não envelhece. Parece que ela congelou ali na idade que ela tá. Entendo que ela faz muita coisa legal hoje em dia. Ativista pelo meio ambiente. Cuidando da família dela. Realmente, né? Esse mundo deve ser bem cansativo. É difícil até mesmo pra gente que tá de fora assistindo, né? Tentar entender e abranger tudo que tá acontecendo ali. Principalmente nos bastidores. Que a gente só vê a passarela, né? Pouco a gente vê sobre os bastidores. Nossa, a pressão estética. Vixe! Se as padrões sofrem esse tanto de pressão estética. As modelos, né? Que tem que cumprir medida, etc. Nossa senhora! Agora concordo. Ai, devia ter ficado mais uns 5 anos, né, Gisele? Olha a Naomi aí, ó, 51 e trabalhando. Esse aqui é polêmico. A problemática das modelos que ganham palco na mídia terem plástica. Não é pelo feito da plástica. Mas sim pelo impacto que isso terá no padrão de beleza com os anos. Assim. Tem aqui foto da Hayley Bieber. Foto da Kendall. Foto da Bella. Essa mudou. E essa última que eu não sei. Mas tá bocuda, né? Essas coisas de implante, esses preenchimentos, eles saem. A maioria das vezes com o passar do tempo. Eles acabam sendo absorvidos pelo corpo. Assim, né? Foto tá ali eternizada e tal. Mas eu acho que o padrão de beleza muda tanto com o passar do tempo que... Quando voltar o lábio fino pra moda, se é que já foi algum dia mais passar a ser valorizado... O que vai acontecer? Elas vão parar de preencher o lábio. Então, às vezes, vai até tirar, né? Não sei. Eu só acho que, hoje em dia, é muito mais acessível fazer algum procedimento estético do que antes, né? Na época das supermodels. Às vezes, até, inclusive, quando elas tentavam, não ficava tão bem assim. Não é modelo, mas um caso que a gente tem aqui é a Donatella Versace, que não deu tão certo assim. Inclusive, temos vídeos de antes e depois dos famosos. Vou deixar aqui nos cards pra você conferir também. Que são vídeos muito legais. Eu acerto? Eu acerto? Todos? Vai lá assistir o vídeo pra você entender. O Victoria's Secret Fashion Show não deveria ter acabado. Era um dos melhores fashion shows e provável que, se voltar, todos vão esquecer as polêmicas e voltar a dar visibilidade. Assim como fazem com diversas marcas grandes. Esse eu já acho polêmico e discordo. Por quê? Os bastidores desse desfile são horrendos. Inclusive, eu tenho muitos detalhes. Se quiser, podemos fazer vídeo também. Só que você tem que comentar pra entender, assim, se compensa ou não fazer o vídeo. Que envolve, né? Roteiro, edição, gravação. Mas, olha, é umas coisas bizarras. Como ficar sem comer dois dias ou comer muito pouco. Fora a seleção. Todo o processo. Pra chegar a ser escolhida Angel. Nossa! Fora que, por todo esse sacrifício por parte das modelos, inclusive o abuso emocional. Isso tudo pra que as modelos chegassem a um certo corpo que é impossível de uma pessoa conseguir numa vida, assim, normal, no dia a dia. Eu sou totalmente contra. Acho que tinha que acabar mesmo. Isso é uma prova da libertação, né? Desse padrão surreal de corpo. Fora que tá precisando mesmo renovar, ter mais diversidade nesses desfiles. Pelo amor de Deus. É sempre umas mulheres brancas. A maioria loura desfilando essas roupas que... A maioria é bem feia, né? Essas lingerie. Putz. Assim, divulgou muito a modelo, né? Que já era famosa e foi convidada. Acho que durou o que tinha que durar. Eu vi que eles vão contratar pessoas com corpos mais reais. Inclusive, estavam falando da Priyanka Chopra. Estou curioso pelo que vem aí. E é um sinal também, né? Que toda essa discussão na sociedade sobre padrão de corpo, feminismo e etc. Tá dando aí resultados. Eu achei legal. Acho que deu o que tinha que durar. O que você acha, filha? Carabaiozinho, eu sou um anjo, né? Taylor Hill, na verdade, não faz o padrão de uma Angel de verdade. A marca só continua com o contrato dela por ela ser um rosto mais conhecido. Deixa eu ver quem é ela. Nossa, ela não é padrão das Angels. Ela é o quê? Eu, sinceramente, não conhecia. Prazer, Taylor. Um prazer te conhecer. Não, gente. Se ela não é o padrão da... Ah, isso aqui não dá pra concordar, não. Que padrão, então, que ela é? Haley Baldwin não é uma modelo boa. E só é aplaudida por ser considerada famosa. Nossa, com certeza ela não é a única. E assim, eu conheci ela porque ela casou com o Justin Bieber. Antes disso, talvez pelo sobrenome Baldwin. Mas não por algo que ela fez. Mas isso foi o jeito que eu conheci o nome dela. Se você conheceu de outro jeito, por favor, comente aí. Se eu concordo com isso, vou deixar no ar. Lembrando que eu, Breno, acredito que ela não é a única modelo assim. Nem todas as modelos boas são famosas. Assim como ser uma modelo famosa não é o mesmo que ser uma modelo boa. Nossa, super concordo. Falou aqui que a sequência ficou estranha? Não. Dá pra entender bastante. Inclusive, a segunda modelo aqui, se não me engano, é a Dutra Cat. Que é uma modelo famosíssima. Que, inclusive, está na Vogue. A história de vida dela é maravilhosa. Vai lá no canal da Vogue, que ela fez o 7 Days, 7 Looks. E também uma entrevista que ela conta sobre a história dela. Se não me engano, ela é do Sudão do Sul. Ela é perfeita. A indústria plus size não diversifica o mundo da moda. E sim, rotula mais. Já que criaram um padrão até mesmo para modelos plus size. E considerando que as mesmas nunca estão em propagandas e outros. A não ser que seja para a imagem da marca. O termo deveria ser abolido. Eu acho que sim, criou uma segmentação. Eu acho que, na verdade, as marcas deviam abrangir os modelos e não criar uma separação. Ah, eu concordo. Não acho que diversificou mesmo, não. Só criou um nicho dentro das marcas. Ao invés da marca ampliar e falar, tipo, olha, a gente faz tanto essa numeração quanto essa numeração. Ah, eu concordo sim. Modelos das gerações passadas não seriam consideradas tão boas. Tá passada? Na atualidade. Pelo fato do esforço no trabalho delas, na época, ser muito menor que o esforço de diversos modelos na indústria atual. Depende, né? Se as modelos da indústria atual, as mais conhecidas, muita gente fala que elas não se esforçaram o suficiente. Não entendia que perdeu-se no personagem, né? Essa opinião. De certa forma, o processo antes era mais vertical. Hoje em dia, pode ser mais horizontal porque a mídia está dividida. Antes dependia só de revista e televisão. Hoje em dia, tem as redes sociais. Isso tem muito mais a ver com o contexto da época do que o nível de esforço que uma fez pra outra. Deu pra entender? Quero saber o que você achou. O street style da Kendall Jenner não tem nada demais. Ele apenas é considerado bonito pelas marcas caras e por causa de seu corpo magro. Entre parênteses. Sei que essa não é uma opinião não popular, mas que saber o que acham. Eu acho que sim, ela usa barriga de acessório. E realmente não tem nada demais. Nada que uma Kardashian não estaria usando. E tendência, né? Não acho que ela lança tendência, não. A visão de que modelos profissionais são esteticamente perfeitas e sempre serão consideradas socialmente bonitas é ultrapassada e sem fundamentos. Ah, acho que sim. Tipo, não quer dizer que elas vão ser... Nossa, só é bonita quem é modelo. Ah, é ultrapassado sim. Principalmente hoje em dia. A gente tem tanto acesso à diversidade, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem que celebrar a diversidade. Não tô falando isso da boca pra fora, não. Mas eu acho que a gente tem muito mais acesso à diversidade do que antes. Porque antes só tinha revista e televisão. Rádio não conta porque não dava pra ver, né? E cinema, etc. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem muito mais acesso a pontos de vista diferentes e pessoas diferentes. Então, acho que sim. Não acho que é sem fundamento, não. Porque isso foi uma construção que vem de longa data. Eu acho que essa ideia pode ser desafiada com o contexto que a gente tem hoje em dia. Gostou da argumentação aqui? Tá passada? Ambas, Gigi Hadid e Kendall Jenner já foram abertamente preconceituosas. Sim, muitas vezes. Mas as pessoas não admitem e o fandom de ambas não fala sobre. Pra não manchar a imagem delas. Nossa, será que eu opino? Já terceira coisa que fala da sensal e eu tô aqui, ó. Me segurando. Eu acho que fandom, essa é uma opinião minha, tá? Muito do que eu vejo do fandom, eles levam em consideração só a imagem. É aquela coisa, né? Calada, ela é ótima. Agora, quando vai analisar a vida, assim, comparar o passado da Gigi com o passado da Kendall, é pegar pesado, né? Inclusive tem aqui no canal os pontos podres da Gigi também. Eu que fiz a pesquisa e procurei de muitas fontes, o da Kendall é podre que não acaba. O da Gigi praticamente é tudo relacionado ao trabalho. A Gigi também foi estrela de reality. Então o argumento de tipo, ai, que a Kendall apareceu mais, não. Isso, não. Aqui, não. Como eu dizia, eu, Breno, vejo que o fandom vive de foto. Porque eles só idealizam elas caladas. Eu não vejo o fandom falar de entrevista, não vejo o fandom falar de nada em comparação à imagem, foto de paparazzi, etc. Diferente do que algumas já relataram com anos de indústria, a cobrança exagerada por medidas na indústria não é irracional e não deveria ser discutida. Já que as próprias modelos arcam com essa regra ao saberem que são nomeadas como cabides. Assim, a magreza, eu acho que já passou de moda, né? Como eu já falei, a gente tem muito mais acesso à diversidade hoje em dia. Então nada melhor do que celebrar. Entendo que a moda é exclusiva, mas os corpos, eles não são exclusivos, né? Existem diferentes tamanhos, diferentes pessoas que usam a mesma roupa que tá ali na modelo vestindo. Por exemplo, você vai discutir com a Rihanna que ela tem que vestir 28? Meu filho é a Rihanna! A Rihanna é extremamente influente no mundo da moda. Então, não. Isso aqui, não me desce. Gigi, Bella e Kendall nunca seriam contratadas para serem angels. A marca as inclui no desfile apenas por causa da audiência. Verdade. Tanto é que elas não são angels, né? Elas só desfilaram como convidadas. Agora, a ascensão nessa foto aqui é de chorar, né? Aliás, nem chorar serve, porque não passei por emoção nenhuma. Olha a Gigi! Nossa, a Gigi é bonita, né? Olha a Bella! Ai... Nossa, essa última foto da Gigi com cachorro. Ai, tudo. Mesmo que elas estejam aqui com a asa, elas não são angels oficiais. O passado da Tyra Banks não deveria ser motivo de discussão atualmente. A mesma já mostrou o termo dado e sua história como modelo é bem maior que qualquer ato ou fala preconceituosa da mesma. Ai, gente, eu amo a Tyra. Como apresentador e como modelo. Não entendi. Ok que não foi a pessoa, mas essa opinião contradiz lá com o passado da Kendall e da Gigi, né? A diferença é que a história da Tyra é muito maior do que a história das duas. Juntas, inclusive, né? Que a Tyra tem muito mais tempo de carreira. Ai, gente, isso é muito polêmico. Realmente. Comentando tweets polêmicos. As críticas direcionadas a Naomi nem sempre são fundamentadas e é possível ver ignorância na mesma. Não é certo relevarem suas ações apenas por causa de sua carreira. Essas opiniões estão muito perdidas no personagem, né? Porque a Naomi é bonita e modelo. Super modelo. Isso a gente não dá pra discutir. Eu, inclusive, preciso me aprofundar nesse trelelê da Naomi. Se render podre o suficiente, talvez venha aí um spawn dos podres da Naomi. E também da Tyra, né? Inclusive, me marcaram muito nessa thread. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Sobre opiniões, elas acabam por aqui. Eu quero saber o que você concorda dessas opiniões e o que você discorda. Discordei de muitas. Concordei com algumas. Mas eu quero saber de vocês, Eise Valentina. Me conta aí nos comentários, porque a nossa conversa continua nos comentários. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, arroba Breno Moreiru. E deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o like e se inscreva também, por favor. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas Pedro R.